Ah, o David travou o meu juro! Caramba! Olha, começou! Oxe, que inimiga! Que isso, o David já traz! Olha o cara atrás, David! Olha o cara aqui, David! Mata ele! O que aconteceu, mano? Ih, o que tá acontecendo? Que que é isso, mano? Que o cara me matou aqui na base, mano! Oxi! Não, mas tinha a reina também que me matou, velho! Olha a reina aqui, ó! Ela já apareceu! Que? Olha aí, ó! Tá aparecendo! Minha mina tá bugada também! Atrás dele, ó! Olha o cara lá, mano! Que isso! Não, para! Como assim, mano? Olha o cara lá na base, mano! Que isso, velho! Que isso é um inimigo! Todos cegos! Cadê os... Oxe! Cadê os caras, mano? Os caras estavam aqui! Os caras estavam aqui, os caras? Eles plantaram deles? Não, não faz sim! Matei! Olha o cara aqui! Mata! Ele sumiu! Ele vai nascer! 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 É por isso que demorou! Olha o cara ali! Olha o cara ali! Olha o cara ali! Matei! Meu Deus! Que jogo bugado! Tá bugado, cara! Mano! Cadê os caras? Eu só tô vendo a gente morrer! Não! Você tá aí! Eu não tô aí, mano! Eu tô do outro lado, velho! Corra! Fuja! Amorado todo mundo! Eu tô do Snipe? Ah! Cortando a visão! Eu tô do Snipe! Meu Deus! O que você tá fazendo aí, Deus? Pode desarrar aqui! Eles vão temer! Eles vão temer! Oh shi...